E ela é o seguinte, ela é atriz, influenciadora, empresária e ícone da moda. Imagina esse encontro de geração. Todas as gerações aqui. Então com vocês já chamo aqui essa mulher, a rainha da farofa. Vem aqui, GK! Poxa aí, meu quanto lindo! A animação da galera! Tudo bem, gente? Tudo bem? Ai, plateia animada! A turma é animada, né? Eu amei! Ó, GK, eu já vou perguntar. Tem gente aí, já animada. Ó aqui! Ó! A galera tá querendo ir já pra farofa. GK, conta pra gente, como é que começou essa história da farofa? Eu não sei como é que começou. Eu vi já o negócio explodindo, o sucesso todo. Menino, cês sabem que foi uma coisa muito inesperada, assim. Porque eu vim de uma origem muito humilde, né? E eu tinha o sonho de ter uma festa de 15 anos. Aquela festa toda. Debutante, né? Dançar. Que cê chama o Caio Castro pra ser príncipe, aquela coisa lá e tudo mais. E nos meus 15 anos, eu só recebi parabéns mesmo. Não recebi mais nada. Não tive festa, não tive nada. E aí, quando eu comecei na internet, um amigo meu chegou pra mim e falou assim, vamos fazer uma festa de aniversário tua. E aí eu falei, mas como é que eu vou fazer? Aí ele disse assim, vamos fazer pro permuta. Aí eu falei, boa ideia, vamos fazer. E aí, na hora da gente escolher o nome, a gente ficou assim, GK Sunset. Baile da GK. Não sei o que da GK. Chique, né? Aquela coisa. E no Nordeste tem uma expressão que, quando você vai muito pra festa de forró, você vive dos camarins, dos cantores e tudo mais, a gente chama que é a farofa do forró. E nessa época... É tipo arroz de festa que a gente fala aqui. Exato, exatamente. E nessa época eu ia muito pra festa de forró, gostava muito e tudo mais. E aí eu disse assim, não, eu já sei qual é que vai ser o nome. Farofa da GK. O que eu nunca imaginava que ia crescer em se tornar o que se tornou. E aí, cada ano, eu inventando mais coisa, inventando mais coisa, inventando mais coisa. E tamo aí até hoje na farofa da GK. Arreventando. GK, eu fico me perguntando. Já teve de tudo, né? Na festa, imagina o que você deve ter visto. Eu queria ser só uma mosquinha ali, né? Facente, quem aqui queria ser uma mosquinha? Só pra olhar. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Já teve algum casal, a galera que se apaixonou de verdade? Casou, alguma coisa? Muito, muito. Sai muito o casal da farofa. Inclusive, tem muita coisa que acontece na farofa que eu vou saber dias depois. Inclusive, essa semana, uma semana dessa atrás, Luva de Pedreiro me marca. Obrigada, GK, por esse presente. E eu disse assim, imagina, o que é que eu mandei pro Luva? E eu fiquei assim, não mandei nada pra esse menino. Aí, ele conheceu a mãe do filho dele na farofa. E quando ela engravidou, ele veio agradecer a mim. Diz que eu era madrinha. Eu nem sabia, meu filho. Não fazia a mínima ideia. E eu disse assim, ah, parabéns, meu filho. Parabéns, coisa boa, né? Então, assim, sai muito casal da farofa. Muita gente casa, namora e tudo mais. Você para depois de um mês, a Vitube. A Vitube. Um ano, tava lá solta, meu Deus do céu. No outro ano, grávida e casada. Então, assim, todo ano é uma coisa nova. É muito bom a gente ter sempre essa expectativa, essa coisa de, ah, não sei o que vai acontecer esse ano. Ô, você quer ir, né? Se alguém aqui da plateia recebesse o convite do João, ia deixar de ir? Ó, será que vai ter convite pra galera? Depois a gente conta se vai ter pra galera da plateia. Vamos ver, vamos ver quem. Quem aí da plateia, ó, que a galera já tá animada ali. E aí